Tiziano é um garotinho de apenas 5 anos de idade e apesar da pouca idade, fez algo que poucos adultos teriam coragem, confira. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal para ajudar a nossa comunidade a crescer. Em uma manhã fria de inverno, Tiziano estava indo para a escola com sua mãe, Florence, quando se depararam com um sem-teto que lutava para tentar se aquecer. A cena chocou o pequeno, então ele pediu à mãe que lhe comprasse um sanduíche e bolachas. Ao chegarem perto, perceberam que o homem estava com o cabelo grande, sujo, molhado e tremendo de frio. Florence e Tiziano perguntaram por que ele estava naquela situação, então descobriram sua triste história. Ele então disse que seu nome era Tano e que foi deixado na rua depois que sua própria filha decidiu expulsá-lo de casa por causa da sua idade avançada. Sem ter para onde ir, ele acabou sobrevivendo na rua desde então. Florence conta que após conversarem por mais um tempo, eles perguntaram se poderia ajudar de alguma outra forma. E ele, envergonhado, disse que precisava de um sapato e blusa, então ela prometeu que no dia seguinte levaria para ele. Após comprarem os itens, Tiziano estava ansioso para chegar a manhã seguinte e entregar os itens para o vovô. Uma forma carinhosa que o pequeno garoto chamava Tano. Mas chegando na manhã seguinte, eles não encontraram Tano. O coração do garoto se esvaziou por um momento, mas sua mãe lhe disse que eles voltariam no dia seguinte para ver se tinham sorte. Mas Tano não apareceu novamente. No entanto, uma coisa nunca faltou no coração de Tiziano. Fé. E ele disse aos pais, vamos orar a Jesus e vamos encontrar o vovô. Depois de duas semanas, Tano apareceu no mesmo local de sempre. Mas desta vez, Tiziano não deixaria mais que ele se separasse do vovô Tano. Então, com a simplicidade que as crianças têm, Tiziano pediu a sua mãe que adotasse o vovô Tano. E seus pais disseram que sim. E então as portas de sua casa e seu coração foram abertas para Tano. E pela primeira vez em muito tempo ele tinha um lar amoroso. Atualmente, o vovô mora com a família de Tiziano. E é realmente grato por todo o amor e carinho que eles lhe dão. Tiziano e Tano passam a tarde lendo, brincando e cuidando das plantas da casa. E com isso, a felicidade voltou à vida de Tano. Ele recuperou seu sorriso. Além disso, ganhou uma linda família. Uma história como essa merece ser compartilhada com todos. Então compartilhe com seus amigos no Facebook e WhatsApp. E até o próximo vídeo.